Vira do externo, vai. Vamos ver se você sabe jogar agora. Ah, meu parceiro sabe jogar, rapaz. Meu parceiro é bom demais. Fala, galera. WPDicas está na área com mais um vídeo sobre Dominó. Mais uma gameplay aí em dupla jogando online. Neste vídeo de hoje vai ser o quarto vídeo da série aí com várias dicas para vocês ficar fera neste jogo, beleza? Vou deixar no e-card aí, galera, o primeiro vídeo da série para você que não está acompanhando, está acompanhando o vídeo agora. Chegou aí no canal de paraquedas, vou deixar o primeiro vídeo aí no e-card, beleza? E o último vídeo, galera, dessa série, que foi o terceiro vídeo, ele... Deixa eu botar nisso aqui, 100 pontos. Ele foi aí até agora o vídeo mais emocionante. Jogamos aí contra a dupla muito boa e acabamos perdendo, mas só vocês vendo mesmo o que aconteceu, beleza? Então, galera, o aplicativo aqui é o ludijogos.com. Aplicativo aí para estar jogando na plataforma do computador. É um jogo muito bom, tem ele também para Android, porém ainda não cheguei a jogar. Então vamos lá. Primeira dica aqui, antes de eu jogar essa quina. Primeira dica aqui, galera. O oponente à direita, ele saiu com a bomba de cena. Saiu com a bomba de cena, neste caso aqui, obrigado. Ou seja, eu tenho essas duas cenas aqui, vou estar segurando ela para tentar forçar ele a jogar. Talvez a última cena ou talvez também ele pode não ter mais cenas na mão. Que eu sempre falo em todos os meus vídeos. Olha só que ninguém está jogando nessa cena. Alguém está segurando. Meu parceiro já correu aqui da quina, né? Jogou o liso. E a gente pode ver também que caiu vários ternos aqui, ó. Caiu vários ternos. Já já eu já jogo essa quina. Caiu vários ternos. Falta terno de liso e terno de quadra para cair na mesa. Com certeza o terno para o oponente à direita aqui seria bem duro. Aqui vai cair uma cena. Que como eu falei, o oponente à direita jogou. Ele quebrou a quina. A quina aqui, galera, é a última quina. Como vocês podem ver. Se ele jogou na última quina, porque ele não tem cena. E a gente vai ter certeza agora. Só que prestando atenção. Se a gente faz duas cenas, vai vir duque. Vai vir quadra. A gente tem as duas pedras. Neste caso aqui, meu parceiro pode ir junto, ó. O oponente passou. Meu parceiro não foi. Mesmo se meu parceiro passasse, a gente teria quebrado aqui. Mas neste caso, a gente tinha que dar um passe no nosso oponente. Nosso parceiro não tem liso aqui, ó. Ele já quebrou com o terno, né? No caso, ele não teria cena. Meu parceiro está só com uma pedra. A quadra aqui, se a gente bota duas quadras, é nossa. Vou virar esses dois duques. O oponente passou. Meu parceiro bateu no duque. O liso ali era muito difícil, né? Se eu virasse dois liso, meu parceiro jogar. Como eu falei no começo do jogo. O oponente saiu com a cena. Provavelmente foi com ela obrigada. Dito e feito, ele não tinha. Nosso parceiro saiu de bomba de quadra. O oponente aqui já passou. Temos quatro quina e apenas uma cena. O ideal é jogar essa quina aqui. Só que prestando atenção, ó. Se o oponente rolou a bomba, se meu parceiro jogar na quadra. Porque meu parceiro não tem quina. Jogou a cena. O oponente passou de novo. Não tem cena, nem tem quadra. É uma coisa que vocês têm que prestar atenção. Nesse caso aqui, meu parceiro saiu de quadra. Não tenho o que pensar, tá, galera? Vou virar duas quadras. Tem muita gente que fica indecisa com a pedra virar. Que é só prestar atenção no jogo. Meu parceiro jogou ali o AIS. E sempre lembrando, galera. Se meu parceiro jogar na quadra. Em qualquer hora aqui, em qualquer ocasião. É porque ele não tem a pedra do outro lado, ok? Então vamos lá. Temos aqui três quina. Vou jogar essa quina aqui novamente, ó. Passou. Se meu parceiro jogar na quadra, é porque não tem quina. E aqui eu já sei que ele não tem quina. A gente também aqui, galera. Não poderíamos virar duas quinas. Porque a gente também não temos AIS. Aqui no caso, eu vou jogar duque de quina. É, o meu parceiro pode acabar passando, né? Viram só? Porque a quina era uma pedra muito ruim pra ele. Ele tá com três pedras. Ali botou a cena. Esse terno ainda vai ajudar nós, né? Porque no terno pode vir a cena ali. O oponente à direita fez a jogada certa. Deu o passe no parceiro dele. Nós passamos. O parceiro passou. O oponente ali jogou uma pedra. Nosso parceiro bateu. O parceiro bateu. Ah, eles ganharam. Jogaram tão rápido ali que eu nem vi. Fizeram 17 pontos. Vamos lá. O oponente à esquerda agora que vai sair o jogo. Quina de quadra. Temos três quadras e apenas uma quina. A única pedra que a gente pode jogar esse AIS aqui. Porque a gente ainda fica com a bomba. Esse jogo aqui ficou muito... Tá muito favorável a eles. E a gente tem que depender do jogo do nosso parceiro aqui agora. Ele já matou essa quina. Ninguém rolou a bomba de quina. Meio estranho. Vou rolar essa cena. É, vou rolar a cena. Essa quadra e quina aqui é a pedra que o oponente saiu. Uma dica importante. Se ele tiver com duas ou uma pedra. O meu parceiro tem que marcar que ele saiu com quina de quadra. Beleza, galera? Vamos lá. Eu posso virar aqui duas quadras. Como aqui ele saiu de quadra e quina. E se a última quadra estiver lá. É quadra de terno. Então, eu vou fazer essa jogada aqui. Acabou ficando aqui. Não tem problema. Nosso parceiro tem que jogar ali. Jogou uma pedra bem fresca. Vou botar a quina aqui. Meu parceiro, galera. Ele tem que jogar uma pedra que tem muitos na mesa. No caso aqui o Ais. Tem muito Ais na mesa. Ele jogou o Duque. Outra pedra também que tem muito na mesa. Jogou certo. O Duque vai entrar a quina. A quina nós não temos. Só que aqui, prestando atenção. Meu parceiro viu que eu quebrei a quadra. Ele tem que quebrar esse Duque. Provavelmente ele vai quebrar agora porque ele não tem cena. Porque a cena é a última pedra. Eu passei. Meu parceiro botou o terno. Alguém vai matar a minha bomba. Porém, ele só está com uma pedra. E pode cair o Ais lá. Fecharam o jogo e ganharam nos pontos. Agora eu que saio. Agora é o papai que sai. Temos aqui apenas uma bomba de Duque. Naquela dúvida, galera. Sempre saiam com a bomba. A menos que ela seja a filha única. Aqui eu vou sair com o Duque. Bomba de Duque. Meu parceiro botou ali uma cena. Não rolou a bomba de quina. Prestando atenção nisso aí. Se ele não rolou a bomba de quina. Provavelmente ele não está com a bomba. Não vou jogar no meu Duque. Porque foi a pedra que eu saí. E se eu quebrar ele. É porque eu não teria cena. Então meu parceiro. Não pode jogar também no meu Duque. A não ser que ele não tenha quadra neste caso aqui. Aqui, galera. Olha só. Meu parceiro tem que prestar atenção nessa minha jogada agora. Vou botar. Deixa eu ver. O Terno. Terno. Deixa eu ver. Duque de Liso. É. Eu vou botar o Terno. Aqui, galera. Eu joguei no Duque. Se eu joguei no Duque. É porque não tem cena. Então meu parceiro tem que quebrar essa cena. Ele jogou ainda aqui uma pedra boa. Quina de quadra. Se ele não tem cena. Essa quina vai evitar de alguém botar quadra. Jogou uma pedra muito boa. Meu parceiro está jogando muito bem. Como eu falei. Não temos cena. A gente tem que jogar uma pedra aqui que não vai entrar cena. Neste Liso aqui. Se a gente bota Duque. Vai entrar cena. Na quadra ali também. Então vou botar aqui. Porque a quadra. Pelo que eu vi aqui no jogo. O oponente aqui não tem para jogar na quadra. Aqui virou dois Duques. Esse dois Duques botou o Ai. Se ele tiver a bomba. A gente fica no jogo ainda. Ele tem a bomba. Vamos botar aqui essa quina. A quina vai entrar o Liso. Meu parceiro passou. Passamos também. Não temos cena. Como eu falei. O oponente aqui à direita. Só tem uma pedra. Meu parceiro jogou muito bem. Passou a vez. Agora se a cena for desse jogador aqui. Ele já bateu. Pulou a vez. É rapaz. Vira dois Terros que nós batemos o jogo. Passeiro. Vira dois Terros. Vai. Vamos ver se você sabe jogar agora. Ah, meu parceiro sabe jogar rapaz. Meu parceiro é bom demais. É isso aí galera. Jogo em dupla é sintonia. Para que ele vai segurar aquela ponta de cena. Se era só ele virar dois Terros. Gostei. Gostei desse parceiro aí. Vamos lá. Vai jogar uma pedra. Botou o Duque de quina. Vamos lá. O oponente à direita saiu de Duque. O parceiro dele quebrou o Duque dele. Provavelmente que ele não tenha quina. Eu vou rolar essa cena aqui. Essa cena, perdão. E vou dar uma chance para ele enrolar a quina. Olha só. Estava na mão do meu parceiro. Nesse caso aqui agora eu vou virar duas quinas. Foi o que o parceiro dele deu mole. O parceiro dele galera. Não poderia ter rolado essa bomba. Ele jogou erradíssimo. Ele jogou muito errado. Agora aqui galera. O meu oponente saiu de Duque. Deixa eu ver aqui a quebrada da quina. Vai entrar liso Duque. Não. O Duque já está na mesa. Vamos quebrar aqui com quadra de liso. A quebrada da quina viria quadra. Temos que torcer para o nosso parceiro ter a última quina aqui. Agora nesse caso eu vou quebrar essa quina. Vou quebrar a quina. Como eu falei. Porque entraria uma quadra ali. E a cena entra a AIS. Vou botar essa cena aqui galera. Deixa eu ver. A quadra tem a bomba. E tem o Duque. Que o Duque é perigoso né cara. Mas eu vou botar essa cena aqui mesmo. A cena pode entrar um AIS. O AIS é mole para o meu parceiro. O oponente rolou a bomba. Como eu falei. Conseguiu dar um passo no meu parceiro. Passou novamente o oponente à direita. Meu parceiro já botou o AIS. Como eu falei. O AIS é uma pedra fresca para entrar. E a gente aqui joga para qualquer lado agora. Não tem segredo. Vamos lá. O que é que esse cara vai fazer? Virou dois Liso. Jogou bem. Jogou bem. O Liso vai vir interno que nós não temos. E nosso parceiro bateu. 100 pontos fecha a mão hein galera. Não se esqueçam. Quem sai o jogo agora é meu parceiro. Saiu com a quina. Quina a gente tem apenas uma. Vou jogar o único Duque meu aqui. O oponente ali já botou uma cena. Se meu parceiro quebrar a quina. Porque ele não tem cena. O oponente ali já passou. Ele já passou galera. Eu sei que meu parceiro aqui. Provavelmente não deve ter cena. Mas como o oponente aqui já passou. Eu vou só rolar a bomba de cena. Simples assim. Meu parceiro saiu de quina. Lembrando que eu tenho que puxar o jogo para ele. Aqui botou o Liso. Aqui galera. É o X da questão. Meu parceiro botou Liso. Eu posso jogar na pedra dele. Porque ele está puxando a quina. E a quina que ele quer. É essa daqui. Viram só. Vou botar aqui. A quina. Agora se aqui tiver quina em cena. E virado a cena. Deu ruim para o meu parceiro. Viram só. Como eu falei. Foi o que eu disse. Provavelmente o oponente. Ia virado a cena. Mas como o oponente aqui é esquerda. Já passou. Eu. Tinha que fazer essa jogada. Agora eu vou botar esse AIS. Se ele jogar na cena. Eu sei que aqui não tem AIS. Uma coisa simples. Tudo é estratégia. Aqui o meu parceiro tem que malandrar. Meu parceiro viu que ele correu do AIS. Ele tinha que quebrar o Liso. E não jogar no AIS. Mas tudo bem. Vamos ver o decorrer do jogo. Vamos ver se aqui prestou atenção no jogo. Virou dois duques. Dois duques. Vai entrar a terno para nós. A cena aqui é para nós ainda. Aqui o jogo é todo nosso. O jogo é todo nosso. Deixa eu ver aqui. Aqui eu vou botar o AIS. O AIS é nosso também. A quadra. Tem muita quadra fora. O oponente ali não gostou. Vou botar a quadra aqui. E batemos o jogo. Fechamos mais uma mão. Uma mão. Quem sai é o nosso oponente à esquerda. Será que a gente consegue fechar a jogada na minha saída? Vou botar o AIS aqui. Vamos lá. Botamos o AIS. Ali jogou o duque. Não rolou a bomba. Ah, a bomba já está conosco. Meu parceiro não quebrou a cena. Tudo bem. Provavelmente não deve ter cena. Vamos saber daqui a pouco. Já botei outro duque aqui. Neste caso aqui. Meu parceiro tinha que ter quebrado essa cena, galera. Beleza? Não quebrou. Está tranquilo. Aqui o oponente à esquerda. Jogou na cena que ele saiu. Provavelmente ele não deve ter terno. Se a gente bota... Não, não vou colocar esse duque não. Porque ele vai entrar liso. E pode atrapalhar nós. Mas na volta a gente pode estar puxando essa quina de liso para cair esse último duque para nós. Como eu falei, caiu a quina lá. Meu parceiro não rolou a bomba de terno. Ali jogou uma pedra. Deixa eu ver. Entrou quadra. Duque vai vir liso. Eu não vou dar colé de chá não, galera. Eu vou quebrar esse terno aqui. Viu só? Eu evitei do oponente rolar a bomba. Pode ser que o meu parceiro negou. Mas eu evitando do parceiro rolar a bomba, galera. Você tem chance de 50% de dar passe no seu oponente. Agora eu vou botar o duque. Que é a pedra aí que eu vou jogar obrigada, né? Que era para entrar o liso. Tentei puxar ele para nós. Não consegui. Provavelmente agora nós passamos. Se ele tiver a bomba de liso aqui... Olha isso. E fecharam o jogo. Preferiram fechar? Ainda preferiram dar mais pontos para nós? Não. Eles ficaram com pontos, né? Agora aqui, galera. A gente tem que fechar essa mão. Deixa eu ver aqui. A gente temos quatro liso. Porém não tem quina. Não temos quadra. É só essas duas mesmo. Não temos nenhuma nem outra. Vou tentar liberar logo essa última quina, né? Esse último liso. Porque aí liberando esse último liso, alguém já quebra essa quina. Não. Ainda vai faltar mais um ali ainda. Vai faltar o liso de cena. A gente tem um na mão. Na volta a gente tenta fazer esse jogo aí. A quadra ali é... Essa quadra aí atrapalha o nosso parceiro. Mas vamos lá. Jogo que segue. Temos ali dois liso, né? Que é a nossa ponta. Fecharam o jogo? Fecharam o jogo? Não deu passe em todo mundo. Tudo bem. Quina. Tem que ter você para vir um ice ali. O ice pode vir um duque. Se ele deitar a bomba e joga errado. Ou ele pode dar um passe na gente. Deu passe. Jogou muito bem. Botou o ice. Que é a pedra que a gente precisava. Pulou a vez aqui. E eles bateram o jogo. Mais uma vitória aí do adversário. Conseguiram fechar o jogo. Dupla adversária e jogaram muito bem. Gostaram do vídeo, galera? Deixa o like. Compartilha. Se inscrevam. Lembrando que a gameplay é em dupla. Nem sempre a gente vai estar ganhando, beleza? Aqui eu vou trazer para vocês a gameplay 100% honesta. Não vai ser aquela gameplay que só eu vou estar ganhando com o meu parceiro. Tranquilo? A gente conseguiu jogar muito bem. Joguei com um parceiro aí, inclusive, de todos esses quatro vídeos. Este foi o melhor até agora. Mas, infelizmente, eles tiveram a mão melhor. Vocês viram que eu tinha ali quatro liso para poder estar ganhando. E mesmo assim não conseguimos. Mas, como eu falei, o parceiro foi muito bom. E o oponente conseguiu aí dar a volta por cima. Beleza? Se vocês gostaram do vídeo, deixe o like, compartilhe, se inscrevam. E até a próxima. Tchau e fui!